Fala aí pessoal, forte abraço a cada um de vocês. Vocês estão vendo aí, estou gravando para vocês um pouquinho da nossa atividade de hoje, dia 10 de março de 2023. Depois de mais de 300 quilômetros de carro, via a rodovia AM010, que liga a Manaus de Itacoatiara. A gente faz uma entrada ali à esquerda em direção a Itapiranga, 111 quilômetros mais ou menos. E aí agora estamos embarcados em uma lancha, nessa lancha rápida, costumeiramente usada aqui no Amazonas. E saindo de Itapiranga, está indo para o município de Urucará, mais ou menos uma hora, uma hora e meia de viagem. E aí como eu sempre gosto de destacar para quem não nos conhece, as nossas estradas são os rios. Então sempre temos um rio que banha as nossas cidades. Daqui a pouco vamos pegar o rio Watumã, que é um rio que também banha ali no município de São Sebastião do Watumã. E aí evidentemente não poderia deixar de mostrar essa imagem para vocês. como nós nos deslocamos no estado do Amazonas para o desenvolvimento de nossas atividades. No próximo, amanhã, sábado, dia 11 e dia 12, nós estaremos coordenando aí um processo seletivo para o ensino à distância. E aí hoje, dezenas de municípios do nosso estado, alguns de nós, ordenadores desse processo, estamos nos deslocando. Esse é um pouco do deslocamento que vocês vão vendo aí, como é que acontece, para que a Universidade chegue o mais distante possível e principalmente atendendo da melhor maneira possível a comunidade. São rios extensos, largos, principalmente piscosos e a natureza exuberante. É isso que você está vendo aí. Não precisa falar muito não. Certo? Vários animais, vários pássaros e uma beleza incomparável, né? Esse é o nosso Amazonas. Olha aí, vou mostrar para vocês, aqui, a parte interna do barco. Não é grande. Cada ano ainda tem mais 25 pessoas, mais ou menos. E aí é assim que acontece o transporte do nosso estado, além do rodoviário, além do aéreo, o transporte fluvial. Então são lanchas que sigram o nosso rio e nos levam aonde precisamos. Dá uma olhadinha nessa imagem. Isso, é. Amadoras. Valeu? Um forte abraço a todos. Até mais. Gratidão. Tchau, tchau.